Começa agora na CNT, programa Cidade na TV com Fábio Camargo. Muito, muito bom dia Curitiba, muito bom dia aos nossos amigos, muito bom dia às nossas amigas da região metropolitana, muito bom dia ao litoral, muito bom dia ao estado do Paraná, estamos iniciando mais um programa Cidade na TV. Programa de hoje, Reino Animal, os saguís estão invadindo Curitiba e podem ser um risco à saúde dos moradores e de outros animais. A vez e a voz da comunidade, moradores da rua Isabela Veiga Kuchesk, na Vitória Regia, Cidade Industrial, pedem asfalto. Espaço Góspel, Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Santa Rosa, em Campina Grande do Sul, realiza a campanha Pais de Joelhos e Filhos em Pé. Duas cidades, nossa equipe mostra as obras em áreas consideradas nobres pela Prefeitura de Curitiba, investimentos no Hulangue e falta de estrutura em Santa Felicidade e Fazendinha. Prestação de Contas, programa Cidade na TV, dando vez e voz à comunidade, a solução nas ruas, vilas e bairros e o apoio às causas sociais. Esse é o programa Cidade na TV, todas as manhãs feito com muito carinho para você. Bom dia, Letícia. Bom dia, Fábio Camargo e bom dia a você que está nos assistindo. Se você quer participar do nosso programa, mandar a sua sugestão, a sua reclamação é bem fácil. Você pode ligar o nosso telefone interativo que é o 041-3315-0414 ou através do nosso site que é o www.cidadenatv.com.br. É com você, Fábio Camargo. Valeu, valeu. Não deixe de participar. Sua participação é fundamental. Você liga para a gente, deixe seu recado, nosso telefone interativo 3315-0414, você manda um e-mail ou entra em contato com a nossa equipe. O importante é a sua participação. Vamos dar um bom dia ao Diniz, lá na redação. Bom dia, Diniz. Bom dia para você também, Fábio Camargo. E olha só, está ficando cada vez mais difícil de tirar a carteira de motorista, hein? A partir do ano que vem, todas as autoescolas terão de ter aquele simulador tipo de avião. Quem não tiver, não poderá trabalhar. E é a pergunta que eu faço para você. O simulador, claro, é muito bom, mas com certeza vai aumentar um pouquinho mais para ter a tão sonhada cartinha de motorista. É com você, Fábio Camargo. Com certeza e infelizmente, né? Sempre sobra para quem? Para o lado mais fraco, para a população. Falta de sensibilidade de quem? Dos governantes. Nós vamos falar muito mais sobre esse assunto. Vamos lá, gente? Reino animal, olha só a situação. Os saguís estão invadindo Curitiba e podem ser um risco à saúde dos moradores e de outros animais. Vamos acompanhar a reportagem no ar para você. Eles são simpáticos, curiosos e não têm medo de quem se aproxima. Alguns até viram bichos de estimação. São bonitinhos, fofinhos, simpáticos. Mas os saguís não são assim tão inofensivos. Eles podem transmitir doenças como a raiva, tuberculose e leptospirose. Basta uma mordida. Achava que quem dava raiva era só cachorro, né? Não sabia. Estou sabendo agora. E agora? Vai tomar mais cuidado? Não, agora vou tomar mais cuidado. Não vou chegar mais perto dele. Os saguís são nativos do norte, nordeste e centro-oeste do Brasil, onde faz muito calor. Chegaram a Curitiba há cerca de 20 anos, ao que tudo indica, ilegalmente. Mas apesar do frio, se adaptaram bem ao clima. E desde então, a espécie vem se multiplicando sem controle. Só neste parque são cerca de 150 saguís. E eles são comilões. Nem ovos e aves escapam do apetite destes animais. Com a invasão dos saguís, o número de pássaros diminuiu bastante nesta área. Eventualmente, eles acabam se alimentando dos filhotes, dos filhotes de passarinhos. E aí, diminui a nossa população de aves. Para controlar a proliferação da espécie, a Secretaria do Meio Ambiente passou a capturar, castrar e inserir um chip em cada saguí. Depois, eles são soltos. Um processo que dá muito trabalho. Às vezes, a gente captura até com a mão, né? Com luva, pega. E aí, todos os outros somem e você não consegue pegar mais nenhum. Porque eles se comunicam, eles fazem vocalizações. Com tanto saguí solto pela cidade, os veterinários dão uma dica. Que não alimentem e não cheguem perto. Eles podem observar de longe. Acho interessante, observa de longe, mas não manter nenhum tipo de contato com o animal. Tá aí, gente. É uma dica importantíssima. Porque, afinal de contas, a criançada acha bonito, a gente acha bonito um saguizinho. Mas ele passa doenças seríssimas. Então, logicamente, é ligar para o serviço do bombeiro, né? Ligar para o serviço que possa realmente atender de forma rápida, prática e objetiva. Para que possam realmente aqueles biólogos que entendem do assunto tratar da melhor forma possível. Ou seja, quando vê um saguizinho, não deixa nenhuma criança agradar. Vamos lá, gente. A vez e a voz da comunidade. Antes, antes, antes vamos chamar um rápido intervalo comercial. Na volta, a vez e a voz da comunidade. Nós vamos para os bairros. É lá e cá, eu volto já. Pode rodar. A Uniandrade oferece mais de 40 cursos para você. Seja um grande vencedor. A Uniandrade é uma história de várias décadas, né? E uma história de muita evolução das pessoas que aqui estiveram. Agende hoje mesmo o seu vestibular. Orgulho de ser o Uniandrade. Neste domingo, ela leva você pelos caminhos das últimas tendências da moda, do luxo, do charme e da sofisticação. No programa que ainda oferece um panorama com o melhor da gastronomia, da moda, da saúde e do mundo dos grandes eventos. Entre com ela em sintonia com tudo o que está em evidência. Para criança, imaginação é tudo. E tudo o que você imagina tem no total. Os maiores vendedores de brinquedos estão aqui. Carriola na Brincari, R$ 49,90. Macacão Flux na Vovó Branca, R$ 18,90. Boneca Mônica Baby na Loja França, R$ 39,90. Brinco Infantil em Ouro na Joalheria Dumont, R$ 59,00. Só no total tem diversão com a Turma da Mônica. E você ainda concorre a quatro destas. Já imaginou? Dia das Crianças Shopping Total. Tem desconto e muito mais. O Super Mufato tem o que interessa para você. Lojas modernas e completas e as melhores ofertas da cidade. Tablet Sento Shiba, 10 polegadas, 16 gigas, Android 2.2, 15 de 53,20. Notebook Acer, Intel Dual Core, 2 gigas, 320 HD, Windows 7 Starter, 15 de 66,53. Refrigerador Consul, 15 de 66,53. Para cuidar melhor de você e da sua economia. Super Mufato. Presente. Ajude a Pacene a fazer mais pelas crianças que têm câncer. A semente está nas suas mãos. A terra firme está preparada. A eleição é a semeadura. E a vontade clara e límpida de atravessar o rio e de servir água pura vem daqui. Do meu coração curitibano, vem deste seu irmão, Rafael Valdomir. Venha comigo, vote no 15. Traga Curitiba de volta ao futuro. Confirme o 15. Toda quarta-feira, o programa Cidade na TV é apresentado direto da Praça Tiradentes. Leve a sua denúncia, a sua reclamação. Fábio Camargo e toda a equipe trabalhando pela nossa comunidade. Então, toda quarta-feira, o programa Cidade na TV, direto da Praça Tiradentes. Apresentação de Fábio Camargo. Tá aí, gente. Tá aí toda quarta-feira com muito carinho atendendo na Praça Tiradentes. As pessoas que nos procuram, as pessoas que realmente precisam. E eu sempre aproveito essa oportunidade para agradecer comerciantes, empresários, enfim, amigos que fazem parte da corrente de solidariedade, da corrente de amizade, para que nós possamos ajudar uns aos outros. Vamos lá? A vez e a voz da comunidade. Moradores da rua Isabela Veiga Kuchiski, na Vitória Regia, cidade industrial, estão desesperados. Eles pedem, por favor, asfalto. Vamos acompanhar até porque tá cheio de mudança de asfalto no centro da cidade. Por que é que lá na SIC, lá na Vitória Regia, não mudam? Por que que lá não melhoram? Por que que lá não atendem? Por que que lá não fazem? Por que só no centro da cidade? Vamos acompanhar então, porque nós aqui vamos para o bairro, no ar, para você. Essa é a dona Lourdes Paluda, moradora na rua Isabel Veiga Kuchiski, na Vitória Regia, na cidade industrial de Curitiba. Ela, Fábio Camargo, há mais de 10 anos, aguarda que passe o asfalto por aqui. Mas as promessas são antigas. A solução é que nunca surge. Olha só, hoje é um dia de sol, mesmo assim, veja só, a lama no canto da rua. Até parece, Fábio Camargo, que nunca passaram a máquina por aqui. Situação bastante difícil, bastante complicada. Essa lama que nunca cessa. Para os moradores, a solução seria o asfalto, para acabar de vez com a lama e também com o pó. E as crianças também acabam sofrendo com esse problema, com a falta do asfalto. O programa se dá na TV, presente aqui, dá a vez e a voz à comunidade. Porque não tem ninguém que olhe por nós, né? Cadê os políticos? Não tem. Só sabe pedir voto, mas arrumar as coisas não arruma. Como é que faz agora para limpar a casa com essa poeira? Limpa não fica, né? Quando não é barro, é pó. Agora, se tivesse o asfalto aqui. Ah, daí seria bem melhor, né? Vocês pagam o imposto direitinho aqui? Tudo. Tem que pagar, né? Não pagar, né? Só que eu posso tirar a nó aí dentro da casa que a gente mora ainda. Tem que pagar? A gente está bem abandonado. Aí, você vai fazer o quê? E há quanto tempo você mora aqui? Dez anos. E desde que eu vim morar aqui, que o asfalto está chegando. Está chegando, mas por enquanto não vem. Ô, Fábio, olha por nós aqui do Vitória Régia, por favor. É o programa Cidade na TV, em defesa da nossa comunidade. Gente, daqui a pouquinho eu vou trazer duas Curitibas. Uma que está sendo reformada por completo no centro. E a outra, igual a Vitória Régia. Nós vamos trazer o fundo ali de Santa Felicidade, ali Botiatuvinha, divisa com Campo Magro. Nós vamos trazer. Então, nós vamos mostrar uma Santa Felicidade do Portal, linda e maravilhosa. E uma Santa Felicidade, um pouco mais distante, divisa com a região metropolitana, já mal cuidada. Nós estamos trazendo o Vitória Régia com falta de estrutura básica. Sendo que está dentro do bairro mais populoso que nós temos aqui na capital, que é o SIC. O segundo bairro mais populoso é o Sítio Cercado. Mas o centro está sendo cuidado. Por que a discriminação de não cuidar dos bairros? Por que sempre melhorar o centro da cidade? E não renovar os bairros onde as pessoas moram, vivem, onde os filhos frequentam a pracinha, a cancha de esporte, a igreja do bairro, o mercado do bairro. Por quê? É no bairro que nós vivemos. É para o bairro que nós temos que trabalhar. Eu vou chamar um rápido intervalo comercial na sequência. Espaço Góspel. Logo em seguida, voltamos ao bairro para mostrar, infelizmente, que os bairros afastados que mais precisam são os mais esquecidos. É lá e cá eu volto já. Pode rodar. Estamos aqui no programa Fábio Camargo e eu quero convidar você e sua família a realizar todos os tipos de tratamento odontológico nos consultórios Doutor Augusto da Placa Vermelha. São oito consultórios. Três no centro de Curitiba, Praça Tiradentes, Barão do Serro Azul e Praça 19. No Sítio Cercado, em frente ao terminal. Nos centros de Almirante, Quatro Barras e Campo Lago. E na Cachoeira, em frente ao terminal. Temos extrações, obturações, dentaduras, pontes, aparelhos dentários, implantes, enfim, todos os tratamentos. Ligue agora para 3027-8142, 3027-8142, para informações sobre preços e condições de pagamento. Os consultórios Doutor Augusto têm o nome do Doutor Augusto escrito na placa de cor vermelha. Ligue agora 3027-8142, 3027-8142. A melhor loja de carros de Curitiba, Ducar Veículos. São mais de 200 carros em estoque. A maioria você pode fazer sem nada de entrada. E para você que está cansado de andar de loja em loja e não aprova o seu cadastro, venha para Ducar Veículos, porque aqui se você tiver um bom histórico de compra no mercado, independente de ser registrado ou não, aposentado, pensionista, autônomo, enfim, você pode ligar agora e fazer o cadastro por telefone. Eu disse 3014-67-68. Outro estupro? Uma série de ataques a mulheres indefesas. Ele queria que eu lhe dissesse coisas. E uma forma padrão de agir. Revela um caso totalmente novo para o departamento. Visitar a mãe, uma noite de estupro, o que Freud diria? Você não me daria a mínima se eu te convidasse para sair. Fraco, episódio de Lei e Ordem. Hoje, 9h50 da noite. Aperte o 4x0, confirma! Aperte o 4x0, confirma! Eu não me engano, meu prefeito é Luciano. Já conheço o seu trabalho, sei de tudo o que ele faz. Na Curitiba, não saindo com o caminho, sou um prefeito de verdade, pode fazer muito mais. Aperte o 4x0, confirma! Luciano! Curitiba conta com você. Obrigado! Vamos em frente, sempre construindo a Curitiba de nossos sonhos. Luciano Dutti 40 Para criança, imaginação é tudo. E tudo o que você imagina, tem no total. Os maiores vendedores de brinquedos estão aqui! Skate na Ultra Shock, R$ 99,00. Boneco Homer Simpson na Loja França, R$ 19,90 cada. Camiseta e bermuda na Tico e Teco, R$ 29,90. Vestido nadador na Garota Chique, R$ 38,00. Só no total tem diversão com a Turma da Mônica. E você ainda concorre a 4 destas, já imaginou? Dia das Crianças Shopping Total, tem desconto e muito mais. Aqui na Teleção você encontra as melhores ofertas. Veja, óculos de grau a partir de R$ 40,00. Aparelhos auditivos em 10x sem juros. Aproveite! E as pilhas só em R$ 50,00. Há momentos na vida em que ver e ouvir é o mais importante. Telesom, 33229797. Meus adversários tentam plantar o medo em Curitiba. Mas aqui não terão sucesso em sua colheita. Aqui a esperança vencerá. A Curitiba que quer mais para seus filhos, vencerá. Peço seu apoio, suas orações. E você que já nos apoia, sai às ruas e conquiste mais um, dois, três votos. Leve a nossa campanha para a sua escola, faculdade e trabalho para a sua família. Tenho certeza de que estaremos juntos no segundo turno. Gustavo Fruite, prefeito. Toda sexta-feira é dia de programa Cidade na TV, mostrando o litoral paranaense. Conheça os problemas, as dificuldades enfrentados pela população. Fábio Camargo, pelo amor de Deus, ajude nós, socorra nós aqui. Estou pedindo socorro. Mas o programa Cidade na TV também mostra as belezas e riquezas naturais do nosso litoral. Programa Cidade na TV, em defesa do litoral paranaense. Atenção você que mora ou vai ao litoral paranaense. Agora temos o Mercado No Max. O melhor em frutas, verduras e legumes. E o açougue tem as melhores carnes. Mercado No Max. Caiobá e Matinhos. Sempre de braços abertos para te receber. O melhor preço, a melhor qualidade. Excelente atendimento. Mercado No Max, em Matinhos, aguardando, esperando por você, de braços abertos. Mandar um grande abraço a todos os funcionários do No Max, a todos os nossos amigos do litoral paranaense. Um abraço muito especial ao Júnior Castro, ao Chico da Toca do Caranguejo, enfim, aos bons amigos aí do litoral. Vamos lá, gente. Espaço Góspio. Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Santa Rosa, em Campina Grande do Sul, realiza a campanha. Pais de joelhos, filhos em pé. Vamos acompanhar no ar. Pra você. Momento de adoração ao nome daquele que vive. A devoção nos eleva ao trono do Senhor. Sentir a unção do Espírito Santo através da música. A reunião mostra a campanha. Pais de joelhos e filhos em pé. É um tema bastante sugestivo. Pesquisas apontam a violência contra a juventude. Mas quem está na casa de Deus tem a proteção divina. Porque é importante que os pais terem cedo pelos filhos. Coloquem os filhos na presença de Deus. Porque tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos ouve, porque os ouvidos não estão gravados. E principalmente a oração de um pai, de uma mãe que ora pelo seu filho. Deus ouve essa oração. E resgata os filhos das situações onde eles se encontram. A paz da juventude através do louvor. Longe das drogas, afastados de vícios, só com a voz, se incluir a felicidade com a vida. Um grupo afinado com os ensinamentos de Jesus, fazendo a diferença em Campina Grande do Sul. Para a juventude dos nossos dias, que as drogas, elas são apenas um engano, né? E o único que pode realmente solucionar e dar vitória é o Senhor Jesus. Em Deus Ele vai encontrar respaldo, Ele vai encontrar ajuda, Ele vai encontrar aconchego, Ele vai encontrar amor, carinho. Programa Cidade na TV e o Espaço Góspel. Mandar um grande abraço ao Pastor Volney, um abraço muito especial a todos os amigos. Afinal de contas, sempre levando a Deus ao próximo, nós estamos fazendo o bem aos nossos filhos, aos nossos futuros netos, às futuras gerações. Porque Deus no coração, tudo fica bem. Vamos lá, gente. Olha, antes de eu chamar essa matéria das duas cidades, mostrando mais uma vez uma estrutura, uma montagem, uma remodelagem no centro. E uma falta de atenção e de respeito para os bairros. Eu vou chamar essas duas Curitibas, mas antes, rapidinho, e-mail, Letícia. A Silvia Barbosa, que mora em Piracuara, reclama dos buracos e da falta do asfalto na Avenida Vereador Orlando Santander Francisco. Ela conta que nesta rua tem creche e escola. Os moradores são obrigados a conviver diariamente com a lama e a poeira. Por isso, ela pede ajuda aqui no programa Cidade na TV. Essa foi a Silvia Barbosa de Piracuara. É com você, Fábio Camargo. Valeu, valeu. Nós vamos com certeza dar um retorno à Silvia Barbosa de Piracuara. Aliás, vou ligar hoje à tarde para o Gabão, prefeito de Piracuara, e quero uma resposta que a gente possa realmente demonstrar o quanto Cidade na TV luta e trabalha para as pessoas que confiam, acreditam e precisam do nosso apoio. Porque o programa Cidade na TV é diferenciado. Muito mais do que apontar o problema, nós buscamos a solução. Apontar o problema é fácil. Agora, nós aqui buscamos é realmente atender, solucionar, amenizar o problema. Esse é o programa Cidade na TV, lutando e trabalhando por você. Vamos lá, gente? Duas cidades, olha a situação. Nossa equipe mostra as obras em áreas consideradas nobres pela Prefeitura de Curitiba. Investimentos no Ugolang, desculpe, no Ugolang e falta de estrutura em Santa Felicidade. Ali no fundo do Santa Felicidade, né? No portal está tudo lindo. Vai no Botiatuvinha para você ver. E também na Fazendinha. Vamos acompanhar essa matéria no ar. Eu até gaguejo de nervoso. Para você. Rua Jaime Balão, compadre Germano Maio. Estamos no Ugolang. Um dos bairros mais luxuosos e chiques de Curitiba. A máquina retira esse asfalto. Veja a boa qualidade dele. Mesmo assim, sendo trocado. Quem se irrita com o trânsito fica revoltado com o abandono dos bairros. O senhor mora onde? Em Santa Felicidade. Tá, lá tá feio, lá tá abandonado. O bairro vai abandonar o bairro. E sendo assim, vamos à Santa Felicidade. Rua Deputado Carlos Renegue. Sem asfalto. Resta aos moradores pedir ajuda no programa Cidade na TV. É um absurdo, né? Vem aqui, toda a eleição, vem político aqui na porta pra falar que vai colocar, que vai fazer, mas só fica na promessa. E vocês sofrendo. Com certeza, ó o barro, ó a situação do carro. Aqui tá um cantinho desprezado, né? Porque você vê, todo pra lá tem asfalto. Quando chove, faz aquela valeta ali, não tem nem como descer o carro ali. Acaba, né? Fábrica, dá uma mão pra nós aqui. Dá uma força pra nós aqui. Pelo asfalto, que nós precisamos muito do asfalto. No Fazendinha, moradores afirmam que pelo mapa da prefeitura tem asfalto na rua Aristides Borsato. Se você ir na prefeitura falar da rua Aristides Borsato, tá tudo certinho. Tem asfalto. Mas só tá constando a rua de lá, que tá tudo certinho. Mas a rua de cá, não. A imagem não mente. Tire você mesmo a conclusão. Revolta da Comunidade. Quando tá esse tempo assim, sem chuva, daí é pior. Porque passa carro, caminhão, faz aquela névoa de poeira. Nossa, precisa de ver lá dentro como é que fica. Tudo cheio de pó. Poeira lá dentro, a gente limpa, não para limpo. Limpa de manhã, à tarde tem que limpar de volta. Fábio Camargo, é com você, cara. Só você pode ajudar nós. Programa Cidade na TV. Mostrando a Curitiba que não aparece no cartão postal. Tá aí, gente, é uma situação complicadíssima. O programa Cidade na TV, muito mais do que apontar o problema, ele busca a solução e, logicamente, nós vamos dar o retorno a todos. Hoje entraremos em contato com as regionais responsáveis, bem como com a Secretaria de Obras. Agora, vejam só, eu vou dar a prestação de contas, porque o programa Cidade na TV é assim, mostra a dificuldade e mostra o problema sendo resolvido. Vamos acompanhar o programa Cidade na TV, dando vez e voz à comunidade, a solução nas ruas, vilas e bairros e sempre o apoio às causas sociais. Vamos acompanhar no ar, para você? De vila em vila, de bairro em bairro, programa Cidade na TV. Em Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. Quando o problema fala mais alto, é hora de união, a vez e a voz dos moradores do Santa Cândida. Aqui, a presença do programa Cidade na TV, junto com a comunidade. Muito bem, Fabio Camargo, hoje nós estamos aqui na Travessa Fernando de Noronha, no bairro Santa Cândida. Os moradores convivem com a falta de asfalto, falta de saneamento básico. Poeira, a gente limpa a casa o dia todo e tem poeira, né? Aqui, porque desce a água, não dá para fazer esgoto, não dá para fazer nada, né? Já pedimos asfalto aqui, nada, só puseram a luz. Aqui eu tive que fazer particular, né, as manilhas. Agora comprimos as manilhas de novo, para manilhar, porque a gente não aguenta mais. Fabio Camargo, a gente precisa de uma mão sua aí, tá? Precisamos que você dê uma olhadinha aqui na nossa rua aqui. Em Pontal do Paraná, a população reclama. O IPTU bem alto e pouco trabalho da prefeitura. Essa é a rua Morretes, balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná. Segundo os moradores, completamente abandonada. Agora, Fabio Camargo, veja só. O seu José Lindo, trabalhador, se aposentou e veio com a família morar aqui. Fez uma casa bonita, arrumada, bem cuidada. Até calçadas ele colocou. Mas quando sai da porta e vem para a rua, aí sim acontece um dilema. Fica revoltado, não é para menos. Eu arrumo as coisas e paguei IPTU caríssimo, 1.300 IPTU. E não tenho nenhuma prefeitoria. Fabio, eu admiro muito a sua pessoa e você é um político que luta pelo povo. Luta por nós aqui, Fabio. Tenho esperança que um dia vai melhorar, né? Vai entrar outro prefeito aí e ele olha por nós aqui, no Balneário de Ipanema, né? Ainda no litoral, a proteção aos animais marinhos. Biólogos da Universidade Federal desenvolvem um trabalho em defesa deles. Nas imagens, um filhote de lobo marinho. O animal chegou ao litoral do Paraná no começo do inverno, fugindo do frio do Polo Sul. Como não estava ferido, foi mantido na água em observação. Mesmo procedimento adotado com o elefante marinho. O trabalho é feito pelo Centro de Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná, que já recuperou e devolveu ao mar cerca de mil animais. A maior parte aparece entre julho e setembro. Cansados, com fome e até mesmo feridos. Pela qualidade de vida das pessoas no espaço da saúde. A médica Andréa Dungster Agon explicou dos avanços em cirurgias cardíacas. Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está empregando algumas novas técnicas. Seriam as válvulas transcatéteres e as cirurgias minimamente invasivas. Seriam cirurgias em que, em vez de a gente abrir o peito do paciente, fazer aquela incisão habitual de mais ou menos 20 centímetros, serrar o osso, em que o paciente tem uma recuperação e muita dor no pós-operatório. Com o novo método, melhora-se também a recuperação do paciente. Além da incisão ser menor, o paciente tem uma recuperação bem mais rápida, né? Ele sente menos dor. Programa Cidade na TV. Presença em Curitiba, região metropolitana e litoral paranaense. Sempre em defesa da nossa comunidade. Tá aí, gente. Não há tempo para mais nada. Esse é um breve resumo, ou foi um breve resumo, do trabalho do programa Cidade na TV. Vocês vão ficar com o 190, programa de credibilidade no setor policial. Cidade na TV acaba agora, meu trabalho continua. Tchau. Obrigado. Cidade na TV. Oferecimento Shopping Total. Dia das crianças com os melhores preços.